Depois que Jesus recebeu a sentença O mal calvário ele caminhou E aquelas pedras que ele pisava Com suor e sangue banhadas ficou Elas contemplaram toda aquela cena Quando os malfeitores bateram em Jesus Elas ouviam também os gemidos Quando já cansado carregava a cruz Se hoje você rejeitar a Jesus Pense bem no que poderá lhe acontecer Talvez amanhã seja tarde demais E não terá nenhum tempo de se arrepender Aquelas pedras do caminho que Jesus passou Os juízos serão testemunha contra você Podemos se livrar dessa testemunha contra nós Toda agonia que Jesus passou Desde o caminho até o madeiro Eu sei que existe tanta testemunha Que virão de perto a morte do cordeiro Entre os soldados e a multidão Até mesmo você é capaz de negar Mas fique sabendo que no grande dia As pedras do caminho que condenaram E hoje você rejeitar a Jesus Pense bem no que poderá lhe acontecer Talvez amanhã seja tarde demais Talvez amanhã seja tarde demais Os juízos serão testemunha contra você Toda a agonia que Jesus passou Desde o caminho até o madeiro Eu sei que existe tantas testemunhas Que virão de perto a morte do cordeiro Entre os soldados e a multidão Até mesmo você é capaz de negar Fique sabendo que no grande dia As pedras do caminho te condenarão E hoje você rejeitar A Jesus Pense bem no que poderá lhe acontecer Talvez amanhã seja tarde demais E não terá nenhum tempo de se arrepender Aquelas pedras do caminho que Jesus passou Os juízos serão testemunha contra você Os juízos serão testemunha contra você Deus abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto